O Bruno Márcio estava tão, o fenômeno estava tão assim, né, os paulistas estavam tão oriçados pelo Bruno Márcio que teve até ação no metrô. A Aninha tem um vídeo aí que ela vai contar pra gente o que que é. Como é que é, Aninha? O pessoal estava dançando ali nas estações, o que que estava rolando? Exatamente, João. Além de tudo isso, os agentes da Via Mobilidade também se mobilizaram para fazer ali a viagem um pouco mais divertida para esses passageiros em se encaminhando ali para o dental. Então, inclusive, o Eduardo Cardoso do Santos Filho, que é um dos agentes de atendimento e segurança da Via Mobilidade, disse, inclusive, que eles entendem que essa era uma das possibilidades pra eles conseguirem alegrar ali o público durante essa viagem. E aí ele disse que fez essa ação com outros agentes da Via Mobilidade com grande satisfação e agradeceu também o público por ter gostado, interagido. As imagens já estão pra você que nos acompanha aí pelo YouTube da Rádio Bandeirantes, os agentes se divertindo com o público, o público interage ali junto. Então, foi uma maneira deles, assim, tornarem tudo isso um pouco mais divertido. E mais uma coisa interessante, enfim, uma curiosidade é que a Via Mobilidade, durante esse período aí do dental, ela transportou mais de um milhão e meio de clientes, em especial na estação autódromo da linha 9 Esmeralda, onde passaram ali cerca de 220 mil pessoas. Então, essa é mais alguma coisa muito interessante sobre o dental, que não acontece frequentemente, mas ressalta aí mais uma vontade de fazer o festival dar certo no total, desde o transporte até o espetáculo em si. Essa foi uma iniciativa dos funcionários da Via Mobilidade, é isso? Isso, exatamente. Da Via Mobilidade, então. Quer dizer, foi legal, né, gente? Vamos falar que foi legal essa experiência, os funcionários ali e tal, mas acho que o que o povo quer mesmo é que todo dia o metrô seja bom. Não só no dia de um festival, em que todos os holofotes estão aqui pra cidade de São Paulo, em que vem turistas de todo o Brasil, até turistas de fora do Brasil, vem pra acompanhar os shows aqui, e não dá pra maquiar, que, ah, esse dia foi especial, vai ser um dia especial, o metrô de São Paulo é essa beleza. Não é, pra quem pega todo dia não é, pra quem pega todo dia não é, mas foi uma ação legal, espero que novas ações, assim, aconteçam, pra gente deixar o metrô cada vez melhor aqui, o nosso metrô de São Paulo. Obrigado, Aní.